Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Angie e hoje eu vou levar vocês para dar uma voltinha aqui em Candentown. Tem muito tempo que eu não venho por aqui, mas toda vez que eu venho é um lugar super diferenciado, super divertido, tem muita coisa diferente, legal, bacana, divertida, deliciosa para experimentar aqui. E é um lugar que tem que ter na lista quando vier para Londres. Bom, para início de conversa, Candentown se tornou um lugar muito importante durante o início do desenvolvimento do Caminho de Ferro e por ser servido pelos canais de Londres. E assim ficou pronto. Bom gente, aproveitando que acabou de passar um barquinho aqui pelo canal, para dar informação que o bairro de Candentown ele cresceu muito, se desenvolveu muito em cerca de 1820, quando abriram esse Regents Canal ao tráfego. Então, toda a população local começou a trabalhar para o transporte e, consequentemente, melhorou a condição dos moradores da região e se tornou aí um grande centro urbano aqui da cidade. E olha só que curiosidade. Seguindo o caminho aqui toda a vida, fiquei 302 milhas e chega lá na cidade de Liverpool. Eu nunca tinha reparado essa plaquinha aqui, mas agora que é a primeira vez também que eu vi eles abrindo o portãozinho, que realmente eu vi essa plaquinha aqui. O seu patrimônio industrial deu lugar ao retalho e ao entretenimento, contando hoje em dia com uma série de mercados de renome nacional e locais de música que estão fortemente associados à cultura alternativa. Caminhando pela avenida principal de Candentown, encontramos inúmeras lojinhas de souvenir, onde tem as clássicas lembrancinhas de Londres e encontramos também estúdios de tatuagens e piercings, feiras ao ar livre, bares, restaurantes e muitas lojas. Mas o que de fato chama a atenção são as artes nas fachadas, que são super criativas e são uma atração à parte. E para provar uma cozinha tradicional britânica, você pode conhecer o Poppies Fish and Fish. É um restaurante decorado com estilo retrô, usando acessórios autênticos dos anos 40 e 50. O restaurante conta também com uma de box vintage e uma sala de apresentações no andar de cima, com música ao vivo nas noites de sexta e sábado. Aqui você vai provar o prato de peixe frito. No caso eu escolhi o bacalhau com batatas fritas, que podem ser acompanhadas de ervilhas e molho tártaro. É um clássico da culinária britânica. Condentown é principalmente conhecida devido aos seus mercados. Estes são relativamente recentes. O mercado Condentown começou a sua atividade nos anos 70 e está agora cercado por outros, como o Buck Street Market e o Stables Market. Esse mercado movimentado recebe milhares de pessoas todos os anos, atraídas pelas ofertas diversificadas. Esse antigo depósito de madeira é agora um próspero centro de presentes de estilo artesanal, roupas, comidas, joias feitas à mão, música e muito mais. E o Candon Lock Village tem uma grande variedade de barracas de comidas e cafés para explorar, complementando aí a atmosfera vibrante do mercado. Candon Lock Village tem uma grande variedade de barracas de comidas, 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 Se inscreva no canal Caminhando por aqui você vai encontrar com a Amy Winehouse statue também Que é uma homenagem para a cantora Essa estátua foi colocada no dia 14 de setembro de 2014 Quando seria esse o aniversário de 31 anos Os Tables Markets foi inaugurada em 1854 Para abrigar os cavalos das tropas imperiais Os mercados são uma grande atração turística Principalmente nos fins de semana Vendendo bens de todos os tipos Incluindo moda alternativa Abertos sete dias por semana Existem mais de mil barracas de várias formas e tamanhos Para explorar por aqui Aliás, se alguém mencionar Camden Stables Ou Camden Lock Market para você Ambos agora são classificados como Camden Market Coletivamente A Umbrella Street já é uma paradinha Para tirar aquela foto bem turística em Camden Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Se seu ponto fraco é um docinho, com certeza você vai cair direto na Hans & Gretel, literalmente um mundinho de doces inspirados na historinha de João e Maria, porém com um final feliz. Legenda por Sônia Ruberti E o outro mercado de Kandem que vale a pena mencionar é o Buck Street Market, focado em sustentabilidade. Esse espaço peculiar é composto de containers reciclados e os comerciantes vendem itens ecologicamente corretos e existem diferentes fornecedores de alimentos ambientalmente conscientes. É um ótimo local para descontrair e relaxar. Quando chega a hora da sobremesa, uma opção singular é o Tintin Lab, ao lado do Kandem Markets. É a primeira sorveteria do Reino Unido a congelar seus sorvetes com nitrogênio líquido e possui um exclusivo menu que muda semanalmente. Para esclarecer, isso aqui é um chocolate quente com marshmallow por cima, que usa um maçarico para torrar o marshmallow e fica uma delícia quando a gente toma com chocolate quente, apesar de estar quente, né? Tipo, nós brasileiros tomamos um cafezinho quando está fervendo, então tudo bem tomar um chocolate quente quando está quente também, assim, dá para fluir. Uma visita imperdível também quando estiver por aqui é a CyberDog, uma loja futurista de roupas e acessórios que tem dois robôs gigantes em sua entrada. E ao descer as escadas para o porão, você vai ver que é um cenário todo de neon e você vai ficar surpreso com todo o equipamento gótico e steampunk que eles vendem. Música Música Existem muitos pubs excelentes em Kandem, desde os históricos e charmosos até os peculiares e em comum. E o The Holy Pub é um pub que não sai despercebido devido a inúmeras vezes que Amy Winehouse visitava e até cantava por aqui. Ele é pequeno, mas tem um espaço a céu aberto logo no fundo, então dá para aproveitar um dia ensolarado em boa atmosfera. Se você gosta de rock, indie, punk e metal, então confira o The Underworld. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho de Kandem Town? Eu te convido a se inscrever no canal e decolar no like. Me acompanhe também pelo Instagram, onde eu posto tudo em tempo real. E até a próxima!